Oh, muito obrigado, viu? É uma alegria que eu tô contigo. Manda ver. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, o amém. Somente dele, mas ninguém. Adeus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a volta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se cura do fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, o amém. Somente dele, mas ninguém. Adeus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Deus não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é 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 Deus. O que é isso? Cata muito. Ou quem dera. Ficou lindo, viu? Amém. Amém.